A hermenêutica do amor Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu trago mais um vídeo baseado neste livrinho aqui Convite à Interpretação Bíblica, a Tria de Hermenêutica, História, Literatura e Teologia de Andreas Kistenberger e Richard Patterson publicado no Brasil pela editora Vida Nova, ok? Então assim, olha, lendo esse livro a respeito de hermenêutica eu me deparei com uma questão muito interessante aqui na página 59 deste livro que fala um pouquinho assim da hermenêutica do amor e aqui na nota de rodapé número 11 os autores escrevem o seguinte A hermenêutica do amor defende que o texto pode ser ouvido em seus próprios termos sem ser reduzido à escala do que o leitor pode ou não entender naquele momento Basicamente a discussão que ele está fazendo aqui é mais ou menos o seguinte Quando a gente ama uma pessoa, a gente a respeita tal qual ela é e não vamos tentar, vamos pensar assim, mudar aquela pessoa para ela ser do jeito que a gente quer porque se na verdade a gente precisar mudar a pessoa para poder amá-la a gente não ama ela como ela é, a gente só a amaria se ela mudasse, certo? Então basicamente a relação de amor entre as pessoas tem que ver um pouco com isso e aí tem também aquele companheirismo básico entre o amor e o respeito Então se eu amo uma pessoa, eu amo essa pessoa como ela é e a respeito como ela é e lembrando também que o amor não quer dizer que você concorde com tudo que a pessoa é pensa, fala, faz e etc A gente pode amar pessoas que a gente discorda, que a gente critica, que a gente não concorda em tudo e etc Mas aí assim, é interessante de pensar o amor à pessoa pressupõe a realidade da pessoa tal qual ela é e tal qual a pessoa ela deve ser respeitada e amada e cuidada e etc Quando você tenta aplicar isso para a relação hermenêutica ou seja, da ciência da interpretação em relação ao texto bíblico surge aquilo que se chama então a hermenêutica do amor que é o seguinte Quando você pega o texto bíblico na mão então você está aqui com a palavra de Deus nas suas mãos e você vai buscar interpretar esta palavra de Deus Se você ama a palavra de Deus, você deve amá-la como ela é naquilo que ela diz e não tentar moldar a palavra de Deus para que ela mude e diga o que você quer que ela diga Entende? Essa é um pouco da questão Se a gente ama a palavra de Deus, a gente deve amá-la pelo que ela é pelo que ela ensina inclusive naquilo que ela nos repreende, naquilo que ela nos corrige naquilo que ela condena nossas atitudes, nossos pecados em relação a alguma coisa errada e ruim que a gente possa pensar, falar, desejar, querer e tal e as nossas negligências e etc E tudo isso que a palavra de Deus implica e indica pode e deve ser amado dentro do respeito ao que a própria Bíblia diz Então o que é a hermenêutica do amor à palavra de Deus? É a hermenêutica que considera a palavra de Deus como uma realidade tal qual ela é Ela pode ser um pouco complicada, ela pode ser um pouco difícil e isso ela pode levantar questionamentos que a gente não consegue entender Ah, Deus criou o mundo Ah, Deus permitiu o mal Ok, mas aí por quê? Por quê? Aqueles grandes porquês da vida a gente não tem resposta Pelo menos assim, em ampla medida em medidas específicas Por que Deus permite uma situação X ou Y na minha vida, na sua vida? E etc São questões complicadas e difíceis e a Bíblia não pode nos responder E aí às vezes a gente pode tentar torcer a Bíblia pra tirar da Bíblia um sentido e uma lição que a gente quer ou que a gente busca ali e tal E nem sempre isso é a atitude mais correta de quem ama a palavra de Deus Aí você começa a torcer a palavra de Deus pra que ela diga o que você quer ouvir E no fim você acaba não amando ela pelo que ela é mas pelo que ela seria se ela contivesse respostas e questões que você gostaria que ela contivesse Então esse é o ponto Não dá pra ir por esse caminho se a gente quer ter uma hermenêutica sólida de realmente entender aquilo que a Bíblia é pelo que ela é como palavra de Deus De outra forma a gente pode realmente acabar simplesmente torcendo a palavra de Deus pra tentar moldá-la ao que a gente quer ouvir a partir dela e aí já não tem mais aquela parceria do amor e do respeito O que há é o quê? É uma manipulação pra tentar mudar os fatos e as realidades pra me adequar à palavra de Deus aquilo que eu quero que ela me ensine e a partir daí eu gosto da Bíblia Quando a Bíblia disser tudo o que eu quero ouvir aí olha a Bíblia é um livro maravilhoso Agora quando ela disser o que eu não quero ouvir aí eu vou tentar torcer o sentido pra não simplesmente ser confrontado com os fatos da revelação e da palavra de Deus e dos meus pecados e erros e etc Então eu indico aí a todos os ouvintes desse canal que busquem praticar uma hermenêutica do amor em relação à palavra de Deus Claro, aí existe toda uma questão de que muitas pessoas vão ler a Bíblia não como palavra de Deus, mas como um texto, uma literatura qualquer e não precisam pressupor que a Bíblia é a palavra de Deus pra ler e entender o texto Aí é uma outra questão Aí seria um estudo mais neutro, não religioso sem os pressupostos divinos de que a Bíblia é a palavra de Deus Eu creio que a Bíblia pode ser lida dessa forma também Mas aí não é exatamente o foco do vídeo aqui nesse momento A hermenêutica do amor é uma hermenêutica cristã de crente de quem acredita na Bíblia como palavra de Deus Óbvio que, vamos pensar assim o leitor que ainda não tem esse pressuposto e vai ler a Bíblia pra simplesmente tentar entender, tentar aprender e aí toda uma literatura e uma sabedoria milenar contida na palavra de Deus Ok, mas lá na frente, dependendo da sua postura em relação especialmente à pessoa de Jesus Cristo sua encarnação, sua vida sem pecado, sua morte, ressurreição e toda a questão da centralidade de Cristo como Deus que se fez homem na palavra de Deus, a partir da fé nesta pessoa a Cristo e aí pode-se falar então, de fato, de que há aí um novo nascimento há uma fé e a partir daí existe o chamado a uma hermenêutica do amor, do respeito ao texto bíblico porque nem sempre o texto bíblico é do jeito que a gente gostaria que fosse e mas nem por isso a gente deixa de amá-lo e respeitá-lo em seus próprios termos, na sua individualidade tal qual ele é, assim como a gente deve amar e respeitar as pessoas que a gente ama e não precisar mudá-las pra que elas se encaixem àquilo que a gente quer pra gente poder amá-las, porque nesse caso a gente não amaria essas pessoas a gente amaria essas pessoas caso elas mudassem como elas não são aquilo que a gente gostaria que elas fossem nós não a amamos de fato e de verdade e esse é o ponto, e o que nós chamamos aqui nesse canal é que você ame a palavra de Deus tal qual ela é e não tente simplesmente amarrá-la pra que ela diga o que você quer ouvir é que você quer ouvir